Vamos lá, vamos falar aí. Mais um vídeo no canal, peço like, sua inscrição, seu compartilhamento. A reportagem assinada pelo Thiago Lima do Globosport.com, uma provável escalação do Fluminense para encarar o Fortaleza. Tinha uma certa dúvida com relação a um time misto ou um time titular, o Fluminense não poupou jogadores contra o Paysandu, nem contra o Atlético Paranaense, apenas o Marcelo ficando de fora. E temos um jogo no meio da semana contra o River Plate. Contra o River Plate não tem cabimento poupar jogadores, é um jogo importantíssimo pela Taça Libertadores. E se tinha algum jogo para alguém ser poupado, era o jogo contra o Paysandu, que tinha uma vantagem de 3x0. Ou o jogo contra o Fortaleza. Aí tem que botar em questão, pô, vai poupar contra o Fortaleza? O Fluminense briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 6 pontos, o Fortaleza tem 4. É um jogo difícil, é um jogo fora de casa. Perder ponto no Campeonato Brasileiro não é legal, é pontos corridos. Mas o Fluminense optou em colocar um time praticamente reserva para esse jogo contra o Fortaleza. E a gente vai trazer essa informação para vocês. Vou ler aqui no próprio GE. Então vamos lá. Escalação do Fluminense, Diniz decidiu usar time misto contra o Fortaleza. O técnico poupará alguns jogadores de olho no jogo contra o River Plate pela Libertadores. Então vamos lá. Fernando Diniz decidiu usar o time misto para esse sábado, às 16h30, horário de Brasília, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico vai poupar alguns jogadores de olho na partida contra o River da Argentina na próxima terça-feira no Maracanã. Então vamos lá. Informação que Diniz optou por poupar jogadores foi divulgada pelo jornalista Vitor Lessa em primeiro lugar. Foi um dos que confirmaram que o Fluminense pouparia alguns jogadores. E agora confirmado pelo Globosport.com. Olha só. O GE apurou também que alguns testes feitos pelo treinador na equipe com Manuel entrando no time, Guga na lateral direita, Pirani no lugar do Ganso e John Kennedy no lugar do Cano. Essa formação foi testada nesses dois dias que o Fluminense treinou para esse jogo contra o Fortaleza, lá no centro de treinamento do Ceará. Então vamos para a escalação. A provável escalação é da seguinte forma. Fábio no gol. Na lateral direita, o Guga entra no lugar do Samuel Xavier. O Guga não vai entrar na lateral esquerda. O Guga vai entrar na lateral direita, sua posição de origem. A dupla de zaga será formada por Nino e Manuel, algo que eu acho bem positivo, porque o Manuel precisa ter ritmo de jogo, pensando em ter uma titularidade dele no jogo contra o River Plate. O Alexander vai fazer a lateral esquerda, enquanto o Marcelo não está 100%. Nem viajou, nem está lá em Recife. André é o único que não é poupado. André, coitado do André. Ele corre o campo todo, se sacrifica, mas ainda bem que é garoto. O Lima permanece no time no meio de campo. Quem entra aí na meiuca é o Gabriel Pirani para fazer a função do Ganso. Vamos ver se o Pirani e o Lima dão conta para fazer a armação de jogo do Fluminense no meio de campo. No ataque, o Lelê. Achei interessante o Lelê entrar na direita, fazendo a função do Arias. Achei muito legal o Lelê sendo utilizado ali aberto pelo lado direito. Uma posição que a gente precisa de jogadores. Só tem o Arias ali para fazer aquelas jogadas de linha de fundo pela direita. O Lelê é uma opção, já que ele diz que começou como extremo. Depois, no Volta Redonda, que ele virou centroavante. O Keanu é mantido no lado esquerdo. Keanu foi poupado em alguns jogos. Teve uma gripe. Então, é um jogador que está ainda em condições de começar um jogo. E o John Kennedy vai fazer a função do Germancano como referência na área. Claro, o Ganso vai estar no banco. O Kano vai estar no banco. O próprio Arias também estará no banco. O Samuel Xavier. Essa rapaziada vai começar a partida. E, se em alguma necessidade, os titulares devem entrar aí no segundo tempo. Na minha opinião, é uma boa escalação. Principalmente a utilização do Guga na lateral direita. A entrada do Manuel na zaga. O Pirani é aquela incógnita. Acho que, às vezes que eu vi o Pirani entrar aí, não entrou tão bem assim. Mas é montagem de elenco. Acho que o Ganso ainda necessita de um jogador para ser a sombra. Para ser um jogador que supra a sua necessidade, a sua saída, o seu descanso. Acho que o Fluminense ainda não encontrou esse jogador ideal. Mas o Pirani está ali para... E o Fernandinho gosta muito do Pirani. Pediu a contratação dele. Já trabalhou com ele. Então, todo treinador tem os seus preferidos. E o Pirani não é diferente. O Lele a gente precisa ver mais jogos dele. É um jogador muito interessante. E o John Kennedy cada vez mais caindo aí nas graças, não só do torcedor. Como também nas graças do Fernando Diniz. Então, essa aí é a provável escalação trazida pelo GE. Primeiro noticiada pelo Vitor Lessa. Agora confirmada pelo GE. O Fluminense com um time completamente misto para esse jogo contra o Fortaleza. Ok. Beleza. Uma hora vai ter que poupar. Uma hora vai ter que colocar um time em reserva. E não vai ser no jogo contra o River Plate. A minha preocupação é estourar algum jogador. Principalmente o Cano. Que não para. É um jogador que passou dos 30 anos. É um bom tempo. Mas não para. Ajuda na marcação. Tem cenas e imagens do Cano. E lá na zaga para tirar a bola de atacante adversário. O Ganso também é outro jogador que mudou completamente com o Fernando Diniz. Agora o Ganso ajuda na marcação. Dá carrinho. Rouba a bola. Então, jogador que se desgasta muito. O Arias nem se fala. Então, principalmente Ganso, Cano e Arias. São jogadores que têm uma carga de trabalho muito grande. Principalmente o Cano e o Arias. E que não estavam sendo poupados. A minha preocupação é ver 90 minutos do Arias. E o Arias, vários jogos em que o Cano saiu no decorrer do segundo tempo. Até mesmo o próprio Ganso, saindo com 30 e 25 minutos do segundo tempo. O Arias não jogou 90 minutos. E são jogadores importantíssimos para o esquema tático do Fluminense. Deus me livreguarde. Você ter o desfalque do Arias por um longo período, ou até mesmo do Cano, não é legal para o Fluminense. Agora, outro jogador que eu falei todo e que está presente na relação dos titulares, que precisa de algum momento ter um descanso, vai ser o André. O André também está na carga máxima. Sorte nossa, como eu falei. Ele é um jogador jovem e está aguentando o trampo. Mas que bom. Que bom que o Fernando Diniz optou para poupar os jogadores. Eu faria diferente. Pouparia alguns, dois ou três, para o jogo contra o Paysandu. Acho que o Fluminense daria conta do recado pela Copa do Brasil, pela vantagem. Mas ele optou para o jogo contra o Fortaleza. Agora a gente vai torcer bastante. Que mesmo com esse time misto, o Fluminense dê conta do recado e vença o Fortaleza. Que o Castelão deve ter o quê? Mais de 40 mil torcedores. Já reservaram o ingresso. Então vai estar lotado. E o Fortaleza deve vir com força máxima para cima do Fluminense. Mas é elenco. Tem que saber montar um elenco. Se o elenco está montado. É satisfatório. Os reservas estão à altura da equipe titular. Bota para jogar. É Copa do Brasil. É Brasileirão. É Libertadores. São vários jogos. Quarta domingo. Quarta domingo. Tem que rodar o elenco. E o momento foi escolhido desse jogo aí. Da taça. Do campeonato brasileiro para preservar para a taça Libertadores. Vamos torcer. Nossa parte é torcer. E esperar que dê tudo certo para o nosso tricolor. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Dá essa moral para a gente. Até o próximo vídeo. Que deve ser uma análise do jogo. Fortaleza versus Fluminense. Após o jogo. Sai a análise do jogo. Tô indo nessa. Belezinha? Tô indo. Flui!